Como deve ser feito o recebimento de hortifrutis? Essa é a Maravali Responde, essa é a dúvida da Lidiane. Depende, tá? Nós temos duas formas de receber hortifrutis dos nossos fornecedores, né? E quando eu falo nós, eu tô falando nós como consultores, ajudando os nossos clientes a receber tudo isso, tá? Nós temos fornecedores que já entregam os hortifrutis higienizados, tá? Então, as folhas já todas higienizadas, embaladas, as frutas, as verduras, tudo limpinho. Então, quando a gente tem esse tipo de fornecedor, a gente pode receber, conferir, claro, pesagem, quantidades, que é super importante, se tá tudo íntegro, né? Se não tem nenhum, nada estragado, nada se perdendo. Isso tudo tá no ok, a gente vai encaminhar, então, para a câmara fria ou a geladeira, onde ele vai ficar já armazenado, aguardando, então, o uso, tá? Claro que é importante, depois que tirar da embalagem, mesmo que já venha higienizado, conferir se tá tudo lavadinho mesmo, se não ficou nenhum resíduo. De repente, fazer uma higienização rápida ali, para poder preparar a salada, o que for para o cliente, tá? Nós temos também os fornecedores que entregam o hortifrutis sujo, tá? Então, nesse caso, a gente tem que ter mais atenção, por quê? Porque a gente não pode colocar essa mercadoria suja numa câmara fria limpa, numa geladeira limpa. Por quê? Porque pode trazer contaminação para o próprio equipamento e para os alimentos que estão ali, tá? Então, para quem recebe os hortifrutis sujos, o ideal é, além de conferir tudo, ver pesagem, tá tudo certinho, tudo próprio para consumo, higienizar antes de armazenar ou ter um equipamento próprio para receber essa mercadoria suja, tá? E aí, geralmente, a gente vai acondicionar mais embaixo, né? As caixas com tudo separadinho para não ter uma sujidade caindo sobre outros alimentos, tá? Mas ter um equipamento para receber essa mercadoria e manter ela ali sendo conservada até o uso, tá? O ideal é isso, o ambiente ideal é esse. Ter um equipamento próprio para receber essa mercadoria que ainda não está higienizada, para a gente não misturar uma mercadoria limpa com uma mercadoria suja. E aí, conforme for utilizando, então, eu vou precisar de um pé de alface hoje para montar a salada do almoço. Então, eu vou lá nesse refrigerador que a alface está lá suja ainda, vou higienizar esse alface folha por folha, tirar o que não estiver limpo, tá? E aí, eu vou, então, armazenar esse alface até a montagem da salada numa geladeira com os alimentos limpos, tá? Então, a gente tem que fazer essa separação. E tudo depende de como o seu cliente compra o hortifrute dele. Se ele compra limpo, a gente já pode armazenar numa geladeira, numa câmara fria com alimentos limpos. Se ele compra suja, a gente vai ter essa separação para não trazer essa sujidade, né? Bichos, terra, para um refrigerador, uma geladeira que já está limpa e que, às vezes, tem até outros alimentos ali, tá bom? Então, só ter essa atenção, depende muito de como o seu cliente recebe. Para cada tipo de recebimento, a gente vai ter um cuidado específico, tá? Espero ter te ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você quer aprender mais sobre isso, deixa suas dúvidas aqui embaixo que eu vou te ajudar, tá? E se você quer que eu responda você em um vídeo, deixa sua dúvida aqui também. Não se esqueça de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!